Nos primeiros seis meses do ano, foram feitos mais de 12 mil transplantes no país. Um aumento de quase 13% em relação ao mesmo período do ano anterior. O balanço foi apresentado hoje no Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos. No Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos, Antônio Cláudio, de 35 anos, e Tereza Iurico, de 51 anos, têm muito o que comemorar. Eles fizeram transplantes de rim. Felicidade imensa, porque a vida muda depois que você transplanta. Você deixa de depender da máquina e você praticamente agora é uma vida normal. Tenho outra vida, tenho uma vida maravilhosa. Graças a Deus tenho a minha saúde total. Posso beber, posso comer, posso viajar, tudo, posso fazer de tudo. O número de transplantes de órgãos e tecidos no Brasil cresceu 12,7% no primeiro semestre deste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. Os destaques foram para o coração, com alta de 29%, e pulmão, com crescimento de 100%. De acordo com o Ministério da Saúde, o resultado é prova da confiança dos brasileiros no sistema público de transplantes, considerado o maior do mundo. O sistema nacional de transplantes hoje é absolutamente seguro. A fila é única, não tem dupla porta, não tem a pessoa pagar pelo órgão, pagar pela cirurgia e passar pela frente. O Brasil tem hoje o maior programa público de transplantes do mundo. Batemos o recorde mundial em 2011 e estamos caminhando para superar o nosso próprio recorde agora no ano de 2012. No balanço divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério, os dados mostram que entre janeiro e junho deste ano, foram feitos 12.287 transplantes, contra 10.905, no mesmo período de 2011. Os estados que mais transplantaram foram Acre, Amazonas, Pará, Pernambuco, além do Distrito Federal. Atualmente, o país registra a marca de 12,8 doações de órgãos por milhão de habitantes. Para aumentar essa proporção, foi lançada a Campanha Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos, estrelada pela transplantada de coração, Lívia Castro, de 12 anos, e pelo ator José de Abreu. O tema é, seja um doador de órgãos, seja um doador de vidas. Deixo a minha família e o desejo de ser um doador. Deixo para a vida, enfim, um recado. Nós vencemos. Seja um doador de órgãos, seja um doador de vidas. Há quatro meses, José Luiz autorizou a retirada dos órgãos do filho, vítima de violência. Ele sempre soube da vontade do adolescente de ser um doador. Toda a vida ele expressou e me comunicou, tanto para mim como a mãe dele. Agentes familiares, todo mundo já sabia que ele queria ser um doador de órgãos. Nesta quinta-feira, o Ministério da Saúde ainda criou centros de tutoria em doação de órgãos e transplantes no país. Na prática, serviços que são referência no assunto vão ajudar a capacitar equipes e hospitais interessados em fazer transplantes. Nós queremos crescer ainda mais. Por isso que uma das novas ações são centros de tutoria, aqueles centros mais especializados, que tem maior tradição em realização de transplantes, vão apoiar novas unidades, hospitais no norte e nordeste do país e no interior do sul, sudeste e centro-oeste, que a gente aumente ainda mais, que a gente possa realizar transplantes mais perto de onde as pessoas vivem. Obrigado. Obrigado.